Passaram de trânsito militar, após um poeja da luta popular, a demonstração de inimigos, que deram a penas como um tortel, cem mil e armadilhas, infectados, buscados por uma armadilha manipulada, chamada por dores da caça. A democracia eu afastou! 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 Acabou. Não sei que é o céu esperto, não sei o futuro todo, eu sei que essa palavra é a nossa esperança, traduz, traduz tudo que queremos ver. Não vou ajudar a propagar toda essa palavra, nem solaçar, salva, avante de chantagem, desvendei salvação, quem só conseguiu aguentar, na velha devoção, na psicologia, não ajoelhar. Nunca trovaram a salva de esposa, foram linguais pesais, eu penso que só não me perdoe pra viver. Não sei se eu quero esperto, não sei se eu estou diminuindo, 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 Vamos lá para os animais Me prena a lei, já promete o pé, já corresponda a demonstração A gente está informando que eu não sei lá Mão do coração e mão Mão do coração e mão Hoje eu acerto injustamente em frente Hoje eu acerto injustamente em frente E a gente está com o coração Então eu acerto mesmo, é um coração Um coração de mal Um coração de mal Filho Erm fried Filho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.